A palavra que foi pregada nesta noite sobre o Pai Eu sei que o Senhor está despertando pessoas nesta noite, meu Deus Eu sei que o Senhor está despertando pessoas nesta noite, meu Pai Assim como este homem Se vê a sua vida mudada O Senhor não desistiu dele, o Senhor não desistiu dele, clama na minha igreja O Senhor não desistiu de mim, ele tem paciência contigo O Senhor não desistiu de mim, tentando aceitar Mas é que o Senhor este Deus te fizer chorar Não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de mim Seu escuro e não está longe Ele é para o seu passado O Senhor não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Ele não desistiu de mim, ele tem paciência contigo Não importa o que você fez Jesus, Jesus conhece o meu Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas eu triste te desistir Te fizeram chorar Não importa onde você foi Se vai escuro e não na noite Regravar o seu passado E não desiste, não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de 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 você O Senhor não desiste na tua vida.